Ele tá lá, ele não tacou a prancha, né? Eu, Marcos. Largou a prancha, velho. Vem cá, vem cá, vem, Marcos. Vem cá, vem, Marcos. Vem cá, vem, Marcos. Pedra? Só não balança. Não balança o bagulho aqui, man. Cadê o jet? Meu Deus, man. Meu Deus, man. Nossa! Cadê o bicho, man? Olha lá. Tá nadando, tá remando. Sai, eu sou... Ó, sou imundista. O jet tá onde? Vem cá, caralho. Vem, ma, viado. Agora, porra, agora. Eles entraram na água, no norte? Não. Mas eles já estão cientes. Caralho, velho. Meu Deus, man. O bicho tá no maior perrengue da vida. Oi, tá sendo jogado pras pedras, velho. Não bate não. Não, não balança. Não balança. Cadê o jet, man? Quase. Tá muita série vindo. Uma sériezinha entrando ali agora. Cadê o bicho, mano? Nossa! Olha lá, o caralho, irmão. O bicho tá quase em cima das pedras. Ó, o jet teve que voltar pra parar a série. Cadê o bicho, man? Ó lá, pediu ajuda, pediu ajuda, raça. Pediu ajuda? Ergueu a mão, ergueu a mão. Cadê o jet? Cadê o jet? Nossa! Tá, tava parando a arrebentação. Nossa, man. Não sei se ele vai conseguir chegar. Cadê o jet, man? Tá erguendo a mão, ó. Não balança, Marcos. Olha lá, o jet. Vai, 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 vai. Cadê o tino, man? Ele largou o tino lá na energia. Por que que largou o tino na energia, pô? Vai, vai. Resgata o grisão. Bora, Martins. Monstro. Bora, bora, bora. Caralho. Caralho. Ele tá em cima dos mariscos, man. Tá em cima dos mariscos, man. O marcial é um orca, hein, será? Olha a raça. Ele tá em cima da pedra, é? Tá lá, tu viu, man? Mentira que ele foi pra fenda da pedra. Ô, 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 ô. O Rodrigo, dá uma vira um quadro no jet, vê se ele tá fazendo algum... O tino tá quase chegando, bicho, man. Se ele tá fazendo algum sinal. Nossa, o bicho tá lá atrás, lá, man. Ô, irmão, ele tá nas pedra, velho. Cuida do mar aí, raça. Alguém cuida do mar aí, tá? Alguém cuida do mar aí que... O perigo é o tino, velho, também. Não, não, o tino é safo, raça. O tino é safo. Cadê o tais mesmo bicho aí, digão? Eu perdi ele de vista aqui, tá? Vem, ele tá lá no meio das pedras, velho. Uma fenda, parece. Ah, eu devia ter ido antes. Zaro, cara. Será que achar no seu namarcanjo? Olha lá, o tino tá lá. O tino chegou, raça. Não, o tino tá longe pra caramba, velho. Olha lá, o bicho pedindo ajuda. Calma, respira, irmão. Só respira. O tino tá bem longe, velho. Vai acionar, vai acionar. Vai acionar ou vou acionar aqui? Vai, vai, tá? Como é que tá lá, raça? Tá conseguindo chegar perto do jet. Tá conseguindo. Esse papo vai pegar agora, velho. Bora, Tino, bora. Bora, Martins. É só um jet. A série. Pegou, pegou. Pegou, pegou, pegou o bicho. Pegou o bicho, caralho. Filha da puta. Caralho, Martins é monstro mesmo, né? Olha, o Tino abandonou o colete lá, men. Abandonou? Acho que sim. Boa, Martins. Monstro, velho. Ô, tu é foda, velho. Olha, o Tino tá lá atrás, olha. O Tino nem chegou no bicho, velho. Não. É com vocês aí, raça. Quem chama o central? Oi, irmão. Só olha, só olha pra uma lá. Aonde, no costão? Para de falar besteira. Negativo, já foi rescatado. Era um sufista. Quem é que passou essa informação que tinha uma mulher junta?